O maior mistério de Jujutsu Kaisen até hoje permanece como sendo o Sukuna. Como ele se tornou quem ele é? Como ele ganhou seu corpo de quatro braços e quatro olhos? O que o fez querer dividir a sua alma em 20 dedos e viver quando ele mostra repetidamente que está muito bem e aceitando a morte que virá? E o mais importante, quem é Yuji e tá doido? Ao que tudo indica, um experimento de Kenjaku feito durante a gravidez da mãe de Yuji. Mas o que exatamente ele tramava? O despertar de Yuji nos revela isso. Yuji é o rei das maldições dessa era. Então pergunto, quer saber tudo sobre o que é o despertar de Yuji? Como ele se conecta a Hume e Sukuna? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal adentrando no despertar de Yuji e o que ele realmente pode fazer. Eu acredito que o Kenjaku fez aqui o seu Frankenstein, o seu novo rei das maldições pra nova era. Afinal, ele quer fundir a humanidade e forçar uma evolução total. E quem melhor pra comandar tudo isso do que um experimento feito com diversos pontos do Jujutsu Kaisen? Então Yuji pode ser o novo rei das maldições, mas como isso funciona? Qual o seu potencial? O que é o despertar dele? Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, curte na maciota. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Akutami, achei alguém. Por quê? Porque mata todo mundo? Deixa de dar um like aí pra dar força pra esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre o novo rei das maldições dessa era. Então vamos lá meus amigos, Kenjaku é sem dúvidas um vilão de Veras misterioso. Pois de forma até que curiosa, ele acaba saindo um pouquinho daquele estereótipo comum de qualquer vilão. Ele não queria apenas um poder específico pra ficar mais forte e dominar o mundo. E ao fim, ele morreu e ainda não sabemos o que ele estava fazendo aqui. Mas sabemos o que ele quer. Ele quer uma otimização da energia amaldiçoada. E isso significa transformar todos os humanos em seres evoluídos através da fusão da humanidade pra forçar então essa evolução do Jujutsu a um outro nível. Entre alguns dos fragmentos do grande quebra-cabeça chamado Kenjaku, temos Yuji. Quando vemos Kaori, mãe de Yuji, pela primeira vez, ela, ao que tudo indica, estava possuída pelo cérebro de Kenjaku devido às marcas na cabeça. E por conta disso, parece que Kenjaku orquestrou toda a existência e a anatomia de Yuji pra torná-lo elegível e adequado para hospedar Ryomen Sukuna com uma embarcação. Mas por que? Sukuna e Kenjaku tem uma aliança que parece ser muito antiga e se Kenjaku deseja um mundo cheio de energia amaldiçoada faz muito sentido trazer de volta o rei das maldições que é conhecido por ter um nível extremamente alto de energia amaldiçoada. Quanto mais usuários, feiticeiros e maldições e mais poderosos eles são, isto significa mais e mais energia amaldiçoada presente no Japão. E é por isso que ele trouxe todos esses feiticeiros famosos e poderosos da era Heian, uma era conhecida como a Idade de Ouro do Jujutsu. Tudo com o intuito de pegar essa quantidade incomparável de energia amaldiçoada e maldições também e fundir tudo em uma coisa só. Yuji então nasce, mesmo antes de consumir o primeiro dedo de Sukuna já começam os mistérios em volta dele. Ele tinha força e velocidade sobre-humana, indicando que Yuji é o verdadeiro monstro Frankenstein de Kenjaku. Um projeto científico capaz de enfrentar cada peça que existe em Jujutsu Kaisen. Restrição celestial, energia amaldiçoada, técnicas amaldiçoadas e possivelmente o que vem a seguir na evolução forçada de toda a humanidade. Kenjaku criou o novo rei das maldições dessa era, mas ele precisava despertar e chegamos no ponto crucial de tudo isso. Já sabemos que o Yuji pode adotar técnicas amaldiçoadas apenas por ser um recipiente e que ele pode utilizá-las. O que deve significar que ele sempre teve um cérebro de feiticeiro. Sabemos que uma criança nem sempre vai herdar necessariamente a técnica dos seus pais ou mesmo a voz. Mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. Assim como o Kugisaki, sua avó Naoya, Naobito e Megumi que fazem parte da linhagem principal do clã Zenin. Então com essa ideia de que Yuji tem um cérebro de feiticeiro antes de consumir o dedo de Sukuna. Me faz acreditar que o Yuji deve ter antigravidade. A técnica amaldiçoada de Kaori como uma herança. Mas que talvez Kenjaku tenha imposto uma restrição celestial nele. De alguma forma Kenjaku pode ter barrado a herança de Kaori para o seu filho. Porque agora ele tem força, velocidade, reflexos, agilidades, tudo sobre humanos. Mas ele não parece ter melhorado o olfato, o tato, a audição. Como o Maki que tem uma restrição celestial mais pura se pudermos chamar assim. Então Yuji ter alguma restrição celestial em um nível próximo ali faz bastante sentido. E eu acho que o Yuji hoje ele é um híbrido perfeito entre humano e maldição. E a única outra pessoa que conhecemos e chegar próximo disso é Sukuna. Um feiticeiro que se tornou uma maldição. Por isso que ele é o rei de todas elas. Nos tempos atuais tivemos também algo curioso. Algumas repetições únicas de Yuji que o fazem parecer cada vez mais com o próprio Sukuna. Os olhos de Yuji assumiram essa forma em espiral muito parecido com o que o Sukuna mostra. E foi revelado que Yuji despertou. Mas o que é se despertar? Vale mencionar que já tivemos um outro personagem que passou por algo muito parecido. Ninguém mais ninguém menos que Satoru Gojo. Sim, ele também teve um despertar lá no arco da morte prematura. O arco onde Toji Fushiguro efetivamente matou Satoru Gojo. Mas Gojo voltou a lutar com Toji após conseguir despertar e se curar com a técnica reversa. No entanto, ao contrário do despertar de Yuji. No qual ele parece ter muito mais clareza no que precisa fazer. O Gojo quando voltou ele ficou meio alto, quase inebriado enquanto lutava com Toji. E isto pode ter a ver com os seis olhos e a expansão de domínio do próprio Gojo. Porque depois que o Gojo despertou, os seus olhos podem ter ficado acelerados. Fazendo com que os seis olhos lhe mostrassem muito mais informações em apenas uma fração de segundo. Basicamente, ele recebeu uma versão menor do seu vazio ilimitado. A sua expansão de domínio. Momentos depois de despertar, o Gojo recuperou a clareza. Insinuando que os seus seis olhos tinham se acalmado. Então há uma chance do Yuji também estar passando por uma fase muito semelhante. Porém, ao contrário do Gojo, que parecia inebriado ao despertar. O Yuji está focado. Ele alcançou a clareza e por isso seus olhos estão semelhantes aos olhos de Hume e Sukuna. E com isso, seu despertar permite agora que ele utilize black flashes como ninguém mais. Tudo porque os olhos de Yuji tem uma característica especial também. Ele permite a Yuji ver o contorno da alma. O despertar aqui pode ter a ver com essa percepção da alma e a sua relação com o corpo e a energia amaldiçoada. No capítulo 256, tivemos o Gojo explicando que os seis olhos não o ajudavam a fazer os black flashes. E que ele usava da sorte. Ele adivinhava que havia algo entre o corpo e a energia amaldiçoada. E era isso que disparava os black flashes. Então era tudo uma questão de sorte. Esse algo que o Gojo cita pode especificamente ser a alma. E o despertar de Yuji faz ele perceber que quando o corpo, a energia amaldiçoada e a alma estão em sintonia. Atingindo o corpo e a alma de um alvo. Um black flash massivo como o que vimos acontece. E por isso que é afirmado que ele vai bater o recorde de Gojo. Porque Yuji não conta mais com a sorte. Ele pode usar quando ele quiser. A razão pela qual ninguém conseguia controlar o black flash com eficácia de 100% de acerto. Era que nenhum feiticeiro conseguia perceber a alma tão bem quanto Yuji. Pelo menos até agora. Agora voltando a coisa dos olhos de Yuji Sukuna. Sabemos, claro, que pode ser apenas um olhar de intensidade. Mas galera, a forma como a Akutami vem desenhando a sua linguagem de formas nestes últimos capítulos de Yuji. É bastante interessante. Eu recomendo você fazer esse pequeno estudo, voltar alguns capítulos do início da luta e começar a ver a evolução do Yuji. Você vai notar que o cabelo do Yuji geralmente está em uma posição bastante neutra. Repousa, cai para baixo. Mas nesses últimos capítulos, o seu cabelo está bem espetado para cima. A única vez que vimos esse tipo de design do personagem no Yuji foi com Yuji Kuna. O cara quando o Sukuna controlava o corpo dele e espetava seu cabelo propositalmente. Esse tipo de semelhança com o Sukuna em termos de design de personagem não nos diria muito. Mas agora com seus olhos também assumindo um design muito parecido que só é encontrado em Sukuna. Muito possivelmente há algo a mais nisso. Então entre o cabelo espetado no estilo de Sukuna e os olhos em espirais também no estilo do Rei das Maldições. A Kutama está definitivamente, como os fãs gostam de dizer, cozinhando algo entre os dois. Ou seja, Yuji é um super saiyadinho. Agora olha essa bomba que eu tenho certeza que vocês não notaram. Mas que faz tudo isso ter muito sentido. O Yuji acabou de despertar. Ele conseguiu esses olhos do Sukuna. Mas quando mais ele teve esses mesmos olhos? Capítulo 214. O capítulo que o Sukuna toma o corpo de Megumi. E eu recomendo muito vocês lerem esse capítulo. Depois de terminar esse vídeo, vocês vão notar o quanto de foco e zoom temos nos olhos de Yuji. O Sukuna fica chocado com a força do próprio Yuji. Ironicamente, a Kutama nos mostra a Sukuna ficando chocado com isso. E focando ainda mais nos olhos de Yuji. E aqui o Sukuna se pergunta de onde vem a força do Yuji. E percebe que é por conta de Kenjako e os seus experimentos. E olha que cena maravilhosa aqui meus amigos. Muito possivelmente, o Yuji conseguiu utilizar ou clivar ou desmantelar ao comer um dos dedos de Sukuna. Da mesma forma que ele comeu as pinturas da morte. E isso lhe deu a manipulação de sangue que vemos agora. Sim, o Yuji tem usado a manipulação de sangue. E isto parece ser porque ele comeu as pinturas. Capítulo 220. Ao aceitar os registros de pesquisa da alma deixados por Yuki de Shouzo. O Itadori agradece. Mas essa demonstração de gratidão não foi pelo livro que ele tinha acabado de receber. E sim pelos irmãos de Shouzo. E a parte surpreendente aqui foi a resposta do próprio Shouzo. Ele diz que seus irmãos, as pinturas, continuarão vivendo dentro de Yuji. Lembram que o Yuji quando entrou em combate contra Sukuna já mostrou uma mão com garras? Pode ser fruto disso. E como foi afirmado que resquícios de energia do Sukuna estavam em Yuji. Ou ficariam impressas nele pelo próprio Gojo. Talvez ele tenha usado os cortes de Sukuna e você nem notou. Tudo porque no capítulo 216. Depois que o Sukuna sai do banho de maldade. Temos esse pequeno quadro. O Sukuna percebe um corte no seu dedo. E quem fez esse corte com tamanha importância para ter um foco atento do próprio Sukuna? O Yuji. Que pode ter usado desmantelar ou clivar durante o início do seu despertar no capítulo 214. O fato do Sukuna ver o corte no dedo que não cicatriza nos diz muito. Porque foi o Yuji quem fez isso. Sem saber, usou clivar contra Sukuna. E foi estabelecido que os danos na alma são muito difíceis de curar. Mesmo que você entenda o contorno da sua alma. Isso ainda é difícil. Considerando que o Yuji pode atingir a alma de forma inconsciente. Antes mesmo do arco de Shinjuku. Eu acredito piamente que ele usou a clivagem aqui. Ou desmantelar e cortou a alma do Sukuna. E por isso esse corte não cicatrizou. Portanto, não curou tão rápido mesmo depois do banho. Por fim. Com força parecida com restrições celestiais. Compreensão do contorno das almas e habilidades herdadas por esse corpo perfeitamente construído para o Jujutsu. Temos um novo deus demônio despertando. Todos saúdem o novo rei das maldições dessa era. Tinha notado esse corte aí? Aposto que notou, mas não fez a ligação, né? Muito possivelmente nesses movimentos do Yuji ele deve ter utilizado o corte do Sukuna sem o rei das maldições perceber. E por que não cicatrizou? Porque atingiu a alma. E para curar danos na alma é preciso prestar bastante atenção. Se focar em um Kuna normalmente. Então o Yuji vai acabar utilizando esses golpes também. Curioso pra caramba, né? Será que ele foi criado pra ser o rei das maldições dessa era? Pra herdar todo o poder dessa fusão da humanidade? Quais os planos de Kenjaco? Não sabemos. E o melhor de tudo, ele morreu. Adoro o Jujutsu. Tem alguma ideia? Alguma teoria? Deixe aqui nos comentários e me diz o que achou desse vídeo. Se você gostou dele, deixe o like pra eu saber. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.